Deputado Davi Maia, dentro dessa sua relação com o prefeito JKC, há quem diga, inclusive, que o senhor é considerado um primeiro-ministro da Prefeitura de Maceió. Eu gostaria de saber o grupo ao qual o JHC pertence e tem enfrentado dificuldades com relação ao nome que vai disputar o Senado. O nome do Rodrigo Cunha enfrenta muita dificuldade. A gente vê, analisando algumas pesquisas, que parece que não avança, que não decola o nome do Rodrigo Cunha. Qual é a avaliação que o senhor faz? E dentro do conselho que o Davi Maia daria ao prefeito JHC, qual seria? O senhor apoia a candidatura do Rodrigo Cunha ou pode optar pela candidatura de JHC? Não, eu acho que nessa pergunta ela não vai ter resposta, porque dificilmente, acho que impossível, pelo menos em política tudo boa e boa. Se você me perguntasse que o Rui Palmeira estava vendo a caída no mesmo palanque, eu dizia que era impossível. Mas dificilmente o Rodrigo Cunha e o JHC disputarão a eleição um contra o outro. Pelo menos não em 22, né? Eu digo, deputado, tendo em vista o nome do Rodrigo Cunha, não está alcançando aí os patamares que o nome do prefeito JHC alcança. O senhor acredita que o Rodrigo Cunha deve ir até o fim como nome? Sim, eu acredito que ele é um nome bom, acredito que ele vai ter tudo para crescer. O Rodrigo não é tão incisivo quanto eu sou, quanto o JHC é, não é tanto embate, é o estilo dele. E cada um tem o seu. Mas eu acho que vai chegar o momento que as coisas vão começar. E, pelo menos, as pesquisas que eu tenho visto, o Rodrigo aparece na frente. Eu não vi pesquisa que o Rodrigo não apareça atrás. Ele sempre é o primeiro lugar, pelo menos nas que eu tenho visto. Às vezes com pouca diferença, às vezes com mais diferença, mas ele é o primeiro lugar. Essa pergunta, se a gente votasse dois anos atrás, muita gente falaria do JHC. Ah, o JHC não decola, só tem 22, só tem 23 em Maceió. Ah, o JHC não vai ganhar porque vai chegar alguém e vai estourar. Inclusive, o Alfredo era o grande unanimidade na classe política. Quando o Alfredo entrava e disparava, o Alfredo entrou na primeira pesquisa e deu aquela decolada. A gente precisa de estabilidade. E eu dizia isso na campanha do JHC, é uma campanha de resistência. A gente tem que resistir e chegar no segundo turno e ganhar a eleição. Então, uma campanha majoritária funciona assim. Eu acho que temos viabilidades em qualquer um dos nomes. E você perguntou do Senado. Tem outros nomes bons. Tem o Fábio Costa, tem a própria deputada Jó Pereira, que é do MDB, mas faz, às vezes, toma o papel de oposição também na Assembleia. Temos outros nomes. Na Assembleia Legislativa a gente precisa ver como é que vai ficar a composição, o que é que o deputado Marcelo Vitor, meu presidente, vai fazer. Se ele assume o governo. O deputado Paulo Dantas também tem feito uma campanha quase que majoritária. O deputado Arthur Lira. Qual é o papel do Arthur nessa... Qual o posicionamento do Arthur? O Arthur hoje é uma figura política tão forte ou mais forte do que o governador Renan Calheiros. Então, tem outros players no tabuleiro. A gente precisa analisar. Já pensou esse povo todinho junto com outros calheiros do lado de lá? Eu acho que daria... Esse é o anseio... Seus três minutos já foram. Esse é o anseio do senhor, deputado, dessa união da oposição em Alagoas? Seria. Seria. Se esse povo todo devia ir pra cá e deixar sorrindo lá sozinho, aí o negócio ia ser bom. E aí